Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês Como é que vocês estão? Eu sinto o idiota que eu começo a ir sozinho, olhando com uma câmera Não tem mais nada Acho que vocês estão vendo, né pô? Pô, melhor dia da semana Um dia santificado na sua vida Vocês são quase um remidas da canonicidade Porque tudo que vocês mandam pra mim não é possível Se torna realidade Eu fico de queixo caído Com a visão que vocês têm do futuro Então essa é o SBS, tá bom? Um canal, um porta-voz aqui divino Pra você tornar a sua teoria, sua pergunta real, canônica Quer participar? O link tá aqui na descrição Clicou, deixou sua perguntinha E vamos lá tirar todas essas dúvidas duvidosas Já vamos começar aqui com o Rafael77484 A linda à espreita é Rox Dizzebeck Ai cara, a linda à espreita, né? O que aconteceu com a linda à espreita? O Ode veio de colocar um balão e falar Essa que é a linda à espreita? A gente não sabe se apareceu Se foi um devaneio da mente desse maluco O que é a linda à espreita pra você que chegou Agora aí no mundo de One Piece Teve uma mensagem do Ode Todo final de ano na Jump Festa Uma festa da Shueisha, da Jump Que publica One Piece Ele manda uma carta pros fãs Dizendo algumas coisas que vai acontecer no próximo ano E teve uma carta, se não me engano, aí em 2019, 2020 Que ele disse que Uma linda à espreita dos mares de One Piece Apareceria no país de One E essa linda à espreita seria o pior inimigo dos chapéus de palha E ela tinha conexões com barba branca E assim Eu creio que a linda à espreita seria a volta dos Rocks Com a aliança de Kaido e Big Mom Até porque foi no arco de One E foi realmente o maior perigo que os chapéus de palha já enfrentaram Ao mesmo ponto, o Ode não falou que era a linda à espreita Então ficou entreaberto, né? Acabou o país de One Aí entrou agora esse negócio do homem da marca de cicatriz A linda à espreita voltou ativa E agora temos o Zback como a linda à espreita E pode ser sim, sabe por quê? Porque assim, eu creio que o Zback Ele não vai ficar só no flashback Eu acho que ele vai voltar, ele vai aparecer Seria muito interessante você ter essa linda fazendo o seu retorno Talvez junto do Barba Negra Então eu gostaria muito de ver esse personagem na era atual E como iria se desenrolar Nesses últimos capítulos teve até umas vibrações bem interessantes Bem diferentes do Rocks Se não ser tudo aquilo que o governo mundial Que o Singoku tava falando Que eles pareciam piratas terror Tudo bem que eles são caóticos, né? Acho que eles eram piratas caóticos Mas o Zback pulando na frente Perdendo seu objetivo O Barba Branca, né? Bravo com ele Cara, aquilo é muito Luffy É mais Luffy do que Barba Negra E se você olhar nas silhuetas, inclusive O Zback Ele é pequenininho, né? Em relação aos outros monstros Tem... Tudo bem, tem Kaido Tem Barba Branca Mas ele parece realmente menor Assim como o Luffy O Luffy não é um personagem que ele tá sempre Em menor escala contra o inimigo que ele tá lutando Então passou muito essa vibração Tinha aquela teoria do Dragon ser filho Do Zback Foi adotado pelo Dragon também O que colocaria o Luffy como sendo um descendente direto dos Piratas Rocks Então eu gostei bastante, assim, de como o Oda deixou entreaberto E eu gostaria que o Zback voltasse Mas eu também não coloco minha mão no fogo pra falar que ele é bonzinho Eu acho que ele é um cara meio caótico, meio kid, assim, sabe? É que mal, bom e One Piece é muito subjetivo, né? Tem... Às vezes você gosta de vilões como o do Flamingo Pô, é um vilão que eu adoro, assim Ele fez muita coisa ruim, mas você se apega Ao mesmo tempo que você pega o Orochi Que é um vilão que você já despreza, já odeia O Barba Negra Tudo pra ser vilão final E eu creio que grande parte de vocês Adora, assim, as falas dele Falam as frases que nem O sonho dos homens não tem fim É muito louco, né? O Oda, ele sabe deixar bem subjetivo, né? O que é bom e o que é mal Então eu acho que entra mais nessa parte de Ser caótico Como o Kid, né? O Kid, ele matou civis Mas grande parte do público gostava do Kid Então o Oda trabalha bem isso E eu acho que Rox, diz Zback, vai ser nesse nível aí Vamos lá, Lamec O Drago ainda não apareceu em God Valley Poderá ele ter ajudado o Kuma a resgatar as tais 500 pessoas? Ou mesmo ele ser uma dessas pessoas? De alguma forma Ele terá que conhecer os membros dos revolucionários Muito curioso É verdade, né? Eu acho que assim Muitos até ficaram Pô, o Rox não foi apresentado Se não mostrou É porque a gente conhece ele Tem o nariz do Bug Eu acho que não faz qualquer sentido O Zback ser apresentado nesse flashback Porque é o flashback do Kuma A gente vai voltar ainda pra God Valley Pra ver outras perspectivas Como o Shanks foi pego do baú O Garlin colocando A história do Roger Do que aconteceu Principalmente na história do Roger Eu acho que a gente vai ver mais completinho Sabe? A gente vai ver mais do Garp Vai ver mais do Zback Vai ver mais do próprio Roger E eu adoraria que O Drago Estivesse em God Valley Presenciando Ele teria ali na faixa Dos seus 16 anos Que é a idade Que geralmente Os marinheiros Recrutas entram Como foi o caso do Colby Então é uma idade Que ele estaria sendo um recruta Da marinha E ele poderia já presenciar Logo quando ele entrou na marinha Toda essa atrocidade Que os nobres Estavam cometendo De caça E tudo mais Você vê que São informações Que ficam restritas Somente ao topo da cadeia O Kong Ele sabia o que estava acontecendo Ele é um mirante de frota O Garp Ele já não tinha essas informações Você vê que o Kong Não quis nem passar O que que era Então eu duvido Que o Garp teria ido Então eu gostaria Que ele estivesse lá E não só ele A gente tem a conexão aqui Do Crocodile Com o Ivankov O próprio Crocodile Com o Barba Branca Tem muita história Pro Oda Conectar e revelar E eu acho que tudo isso Pode acontecer No flashback Final De God Valley Como a ilha desapareceu E tudo mais Então Dá pra contar ainda Muita história Com toda certeza O próprio Dragon Pode ter o seu flashback Por que não? Em vez de aparecer Um dos outros Ele contar um pouquinho Da sua história E por que ele escolheu Ser um libertador O Antônio Júnior Será que Pelos seus tripulantes Não respeitarem Rocks de Zback Será que ele não é Um tipo de capitão Sem noção? Não se parece com o padrão Que o Bug tem hoje Com a tripulação dele? Será que na real Ele é o Rocks de Bug? Por isso que o Oda Não mostrou o Zback Agora a gente vai ver O narizão vermelho lá Aparecendo nele Olha Muita gente não sabe Que aquele é o nariz Verdadeiro do Bug Não é uma coisa colocada Não é o nariz Narigão dele mesmo O Bug Eu acho que é o personagem Que eu gostaria muito Que tivesse algum tipo De linhagem Poderosa por trás Sei lá Nobre mundial Ou pirata lendário Muito mais do que o Zoro Como o Shimotsuki Ou sei lá O Luffy Ou o Shanks O Bug Ele seria esse personagem Porque cabe no gag Cabe na piada dele Ele ser filho Herdeiro De alguém sabe Poderoso e lendário O Oda não mostrou o Zback Por conta disso? Porque a gente ia reconhecer? Não Como eu disse galera Não é a hora de mostrar o Zback ainda Porque era um flashback do Kuma Então assim Ah coloca a Gloriosa Coloca o Strauss São coisas que não afetam Diretamente a história Mas não faria sentido revelar esse personagem agora Deixe pra causar um impacto Mais a frente É assim que o Oda Geralmente compõe sua história Sempre né Mantendo esse padrão Pega o Vegapunk Quanto tempo ficou o Vegapunk aparecer? Quase 25 anos aí De publicação Pro Vegapunk ser revelado E antes as pessoas achavam Que o Kizaru era O Vegapunk Agora Minha opinião sincera Eu não gostaria de ver Um pirata como o Zback Com o nariz De palhaço do Bug Eu achei que fica somente O personagem dele A não ser que o Oda Faça um visual realmente Cabuloso Insano Que diferencie Mas nas silhuetas Inclusive Você pode ver aqui um pouquinho Do Zback Que ele tem um perfil mais comum Mais normal Pode acontecer? Claro Com toda certeza Mas Eu não sei o quanto isso Quebraria a mítica Em torno do próprio Zback Pro Bug Seria muito legal Agora O visual Quebraria um pouco a mítica Porque quando o Oda Ele desenha Visual de personagem Mais badass É porque aquele personagem Ele tem uma importância Pega o Saturn Agora Você viu O Saturn Ele já não fez aquela coisa Mais de piada Como os ninjas Ali de Oana Cabeçona Os personagens Meio malucos Ele sempre dá um visual Mais sério Big Bon Quando tá no modo larica Tá bom? Então eu acho que o Zback Vai pro caminho também De ser um personagem Mais durão Ter uma cara mesmo Né? Talvez um personagem Com umas tranças Dente de ouro Bem parecendo pirata mesmo Acho que seria muito mais legal Vamos lá O JP Bazi No último capítulo Tivemos um paralelo Entre os Rocks E a tripulação Doce Chapéu de Palha Além dos Rocks Se perder assim como o Luffy Temos o Newgate Um tom mais sério Como o Zoro E o Shiki Sempre brigando Com o possível Imediato Sanji Big Mon sendo uma gatuna Como a Nami E Kaido com medo E apreensivo Como o Sob Eu adorei Que chegou o Kaido E você meteu o Sob Essa foi Ficou maravilhoso Todos estavam indo bem Você vai colocar o Sob E o Kaido Genial Olha Eu gosto disso Já respondi pra vocês Na primeira pergunta Que é um paralelo Que não dá pra descartar Muito bem Né? Eu não acho que Inclusive na coisa do Bug Será que é porque somente as pessoas Estavam próximas E como o Mihawk Korkoday Agora que não segue ordem Eu acho que não Eu acho que foi bem estabelecido Que os Rocks Eles eram uma tripulação Que eles se uniram Com um único objetivo Em si Que iria favorecer Todos eles Eles queriam Riquezas Eles queriam facilidade Pra alcançar Os seus sonhos Pra aumentar A possibilidade De realizar Todos os seus desejos E por isso Eles se uniram Ainda não sabemos muito bem Se houve um Dave Beck Fight Ou se eles Foram lutando E foram sendo derrotados E o Zback Foi recrutando Cada um deles Mas ele também Pode ter O poder do Luffy O maior poder dos mares De fazer as pessoas Passarem pro seu lado O Mihawk Quando ele cita Essa frase Pode ser que ele Já conheça isso De algum lugar Já ouviu histórias Sobre um pirata Que reuniu As maiores lendas No mar Sob a sua bandeira E por isso que os Rocks Acabam sendo Meio caóticos Você pega inclusive Uma passagem Bem legal Do Oden O Oden Ele queria entrar Pro bando Do Barba Branca O Barba Branca Falou Olha Não quero você Não gosto do seu tipo No meu navio O que o Barba Branca Quis fazer ali Mesmo o Oden Sendo um cara Super gente boa Porque o Oden Ele tinha esse perfil De capitão Sabe Esse perfil De campeão E o Barba Branca Ele já viu O que acontece Quando pessoas Que são parecidas Com ele Ficam sob o mesmo navio No caso os Rocks Então você pode ver Que todos Que estavam ali Acabaram virando Capitães Dos seus próprios navios Depois viraram Yonkos Então era Era muito cacique Para pouca tribo Se pudermos colocar assim Muito cara Sabe Com potencial De ser capitão E o Uzbek Ele conseguiu Reunir isso E é um feito e tanto E ao mesmo tempo Que você pega O Luffy Poxa Ele reuniu quem? O Kid e o Lau Numa aliança Né? Dois super novas Não só isso Ele fez outros Diversos aliados Aí por onde Ele foi passando Ele foi quebrando A vontade De todo mundo Então O Uzbek Ele parece muito Aqui galera Eu adorei O jeito que o Oda Colocou essas coisas Né? E principalmente O Kaido Sendo O Sob do Bando Apenas o André Primeiro ele falou Que votou no Mangão No Premium Best Já votou no Premium Best? Resetou a votação Beleza? Tô na final Já tô lá na premiação Vou lá pegar o prêmio Mas tô na final Pra tentar ganhar Dos monstrão Então se você curtiu o canal Tá bom? O link tá aqui Deixa o seu votinho Leva 10 segundos Para de encher seu saco Apenas o André falou o seguinte Ele colocou a namorada dele Pra assistir Hunter x Hunter E ela gostou bastante Mas Ela indagou De por que Ele está fazendo ela assistir Uma série que não tem fim Pobre garota Vai ficar órfã De Hunter x Hunter Olha O anime de Hunter x Hunter Independente dos hiatos Que acontecem com a série Ele deve ser assistido Se você não assistiu Hunter x Hunter ainda Vai assistir Tá bom? Porque É uma das minhas séries favoritas É uma escrita magistral Maravilhosa Você vai ver Que o Togashi Ele criou arquétipos Que foram utilizados Em diversas outras séries Desde Yu Yu Hakusho Desde antes disso Osama Tezuko Deus do Mangá Elogiou o cara lá no começo Quando ele estava participando Dos torneios De Mangá Esse moleque É surreal Na minha opinião É o melhor roteirista De Shonen que existe E não à toa Yu Hakusho É meu top 1 De série favorita Por que é o melhor? Não Porque tem um pouco De sentimento Nostalgia e tudo mais Mas Hunter x Hunter Ele é diferente Ali você vai encontrar Uma série muito mais madura Que vai para alguns caminhos Mais em tons cinzentos Vale a pena assistir E o anime Ele acaba tendo Um desfecho Sabe? Ele te entrega Um final até satisfatório E depois você pode Continuar no mangá A série vai ter fim? Eu espero que sim O Togashi ele voltou Ele não está em ato Ele só está com Uma periodicidade Um pouco diferenciada Então ele está fazendo Uma leva de novos capítulos Que logo Vão ser lançadas Beleza? Inclusive fica aqui Minha outra recomendação Se vocês pedem Recomendações direto Pluto acabou de estrear Na Netflix Na Okirazal Monstro sagrado Eu até tatuei Aqui no meu peito 20th Century Boys Porque é uma das melhores Leituras que eu já fiz Na minha vida Já recomendei para vocês Só que saiu o anime De Pluto E vocês não tem noção Do quanto isso é difícil É muito difícil Galera Por quê? Porque seinen Que é o público Mais adulto Ali É difícil ter animação Geralmente eles vão Para o live action Geralmente eles vão Para as novels E fizeram aí Oito episódios Assiste E você vai se surpreender Com esse mestre Do suspense Depois você pega Para ler outras séries De Na Okirazal Monster Billy Batch 20th Century Boys Então corre lá Para assistir Oito episódios Que eu tenho certeza Que vão Explodir sua mente Douglas Silva de Andrade Será que todo o mistério Envolvendo os Rocks Não está relacionado Com o pirata Do tapa olho Que vai aparecer No final da série Por isso o Oda Quer tanto esconder ele Isso aqui eu gosto mais Isso aqui eu acho interessante Lembram Da lenda espreita Que eu citei aí Então teve uma outra Carta do Oda Em meados de 2007 Onde ele disse Que ele tinha o desejo De desenhar um pirata Com tapa olho Ele colocou esse desenho Inclusive do Luffy Com tapa olho E tudo isso Porque ele foi questionado De porque ele não usar Alguns visuais característicos Dos próprios piratas Sei lá Perna de pau Tem a mão do gancho Ali no Corcodile Mas o tapa olho E ele disse Que queria construir Um personagem Que realmente Se tornasse um pirata A história de um garoto Que se torna um pirata Dando indícios ali Que poderia ser o Luffy No final da série Que teria esse tapa olho Ou que pode ser Um outro personagem Mais icônico Lembrando Em 2007 né galera Muita coisa muda Aí na mente do autor Não dá pra manter Todas essas convicções Que ele tinha lá no passado Só que ele disse Uma coisa muito importante Nessa carta Que quando o personagem Com um olho só Aparecesse na série Ela estava Caminhando para o fim Então assim Zback Ser o personagem Com um tapa olho Faz bastante sentido Né Ter o seu visual De pirata mesmo E é legal Porque se você pegar Aqui o Barba Negra O Barba Negra Ele é o cara Que mais personifica A pirataria Do mundo real No mundo de One Piece Ele é o cara Que mais chega próximo Realmente Tanto no seu visual Quanto nas coisas Que ele faz Aí na sua jornada E o Zback Que seria aquele Que deixou a vontade Dele para o Barba Negra Tendo esse visual Completo De um pirata Um olho só Sei lá Dentão de ouro Seria muito legal Eu adoraria E aí você já vai saber Também que a série Está caminhando Para o seu fim Então o pirata De um olho só Tem grandes possibilidades De ser Rocks de Zback E é isso Bastante pergunta respondida Eu espero que vocês tenham gostado Se você chegou até aqui Salve especial Para você Meu amigo E ó Gostou desse vídeo Deixa um like Para eu saber também Tá bom? Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Tchau